E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar do resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto. Bom, esse título eu tô até um pouco sem graça pra falar pra vocês, porque eu vou sair dessa minha postura de seriedade, né? O título chama Bundão, Bundão, Bundão. O que é ser um bundão? É aquele cara covarde. Ele até sinta uma história particular de um que ele tava com uns amigos lá no Rio de Janeiro e a galera tava pulando de bungee jump e um dos amigos dele foi, subiu lá no lugar que era bem alto pra fazer o salto e ele desistiu e desceu escutando Bundão, Bundão, Bundão. E aí, o que que quer dizer o Bundão? O Bundão é o cara que deixa de fazer, não só o cara, mas a pessoa que deixa de fazer alguma coisa por conta do medo. Você vai deixar que o medo te limite a realizar seus sonhos? Essa é sua desculpa? Ah, eu não vou fazer um investimento de tanto, porque eu tô com medo de quebrar. Meu, quem começa com um grande negócio passa por esses medos, mas é necessário ter coragem. Lembra que a gente falou o que era coragem lá atrás? Coragem não é ausência de medo, mas é ter a coragem suficiente para enfrentá-los. Você quer viver o seu sonho ou você quer ficar pensando em se eu tivesse feito diferente? Essa pergunta fica pra você e a gente vai terminar por aqui. Bom, pessoal, fica ligado que tem um pouquinho mais de conteúdo. Eu te espero na próxima. Um abraço e até mais.